Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou até te mostrar como que eu faço mineração, tá? Como que eu faço a minha mineração pra encontrar produtos que já estão vendendo aqui através do Mercado Livre. E com isso, ou eu faço adesão, eu compro pacotes, tá? Vou te dar uma dica aqui de como que você vai encontrar esses pacotes. E com isso você consegue fazer seus mega pacotes e tá vendendo também no Mercado Livre, tá? Procedimento é bem simples, tá? Só que antes da gente continuar com esse vídeo, peço que você já se inscreva no canal, que é importante que você se inscreva pro crescimento do canal e eu trazer mais conteúdo pra você. E com isso eu sei que você tá gostando do conteúdo, tá? Então, sem muita enrolação, esse vídeo vai ser um vídeo direto ao ponto. Tá aqui comigo sempre direto ao ponto, sem muita enrolação, tá ok? E eu vou te mostrar como que eu faço a minha mineração de produtos aqui do Mercado Livre pra vender produtos digitais, tá? Se você ainda não conhece meu treinamento junto com a nossa equipe, que é como vender produtos digitais no Mercado Livre, o link tá aqui na descrição desse vídeo, onde você pode estar faturando aí de R$2.000 a R$3.000 vendendo produtos digitais. E de fato funciona, tá? Pra você ver aqui de forma de que funciona. Antes da gente fazer a mineração, vou entrar aqui no meu e-mail. Ah, inclusive eu tava entregando venda agora há pouco. Vamos colocar aqui meu e-mail, tá? Outlook pra você ver que de fato eu vendo todo dia no Mercado Livre produtos digitais, tá? Então, deixa eu só carregar aqui o e-mail. Vou colocar aqui, você pode ver, eu fiz a pergunta agora há pouco, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui você... Cadê? Deixa eu colocar aqui, é você vendeu. Que é a mensagem do Mercado Livre. Como você pode ver, olha aqui, olha a quantidade de venda. Tudo produtos digitais, tá ok? E sim, são produtos digitais mesmo, tá ok? No treinamento eu te mostro tudo passo a passo. Aqui eu vou te mostrar como você é mineral, você pode fazer por sua própria conta. Se você quer aprender o método mais avançado, inclusive com a entrega automática, o link do nosso treinamento tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Sem muita enrolação, vamos lá então. Olha só, vou colocar aqui, é, pack de imagem do Canva, tá? Vou colocar aqui só pack do Canva, tá ok? E com isso, como é que eu faço pra mim saber se esse produto tá vendendo ou não? É bem simples, tá? Como você pode ver aqui, eu encontrei aqui, só com a palavra pack do Canva, tem 2.117 resultados. Com várias localizações de vendedores, tá? Isso aqui não se importa com isso aqui não. Eu me importo mais com essa quantidade, que eu sei que tem demanda e tem procura, ok? O que é que eu faço aqui agora? Agora eu vou clicar e abrir uma nova guia, esses produtos. Tá ok? Vou abrir aqui esses 6 produtos. Vou abrir esses 9. E o que é que eu faço com isso aqui? Com isso aqui eu vou me basear em cima deles, pra mim criar esses meu cap, tá? Criar esses meu capzinho aqui e trabalhar assimilar ele. Ou seja, eu posso estar aderindo esse arquivo, tá? Até o final do vídeo eu vou te mostrar como você vai encontrar esses arquivos, tá? Eu posso aqui? Eu posso estar criando essas imagens relacionadas. Eu vou no Canva, faço um modelo de imagem relacionado a esse. Então eu vou ter produtos nas vitrinas relacionados a esse, tá? Agora vamos ver se vende ou não, tá? Vamos pegar aqui no começo. Esse aqui já vendeu 106 unidades, tá? 106 unidades a 27 reais. Porque ele aqui já passou de 12 mil reais aqui. Eu não vou abrir a calculadora agora, porque eu não vou ficar muito lento desse vídeo. Mas aqui, esse aqui já vendeu mais de 12 mil reais. E nos últimos 60 dias, esse cara fez 745 vendas de produtos digitais, tá? Ele não acredita, vamos entrar aqui na conta dele, tá? Eu sempre gosto de mostrar direto ao ponto, tá? Não gosto de dar pela metade. Vamos pegar aqui, vamos ver todos os anúncios dessa pessoa. Como você pode ver aqui, olha a quantidade, tudo, tudo pack, tá? Tudo pack do Canva. Mais de 700 vendas. Cara, quer aprender? Entra no treinamento que tá com preço exisório. Vou te falar aqui, tá com preço, o preço tá tão baixo, só os bônus que você já vai receber. Você já vai, o bônus que você já vai receber, ele é mais caro, tá? A gente pagou pra ter, é mais caro do que o próprio produto. Pra você ter ideia, tá? Que a gente tem que ajudar as pessoas também. Pra não ter um dia pra comprar produto, a gente dá de bônus lá e ensina como fazer também. Vamos pro segundo produto, tá ok? Olha só, vendeu 700, cara, do céu, 756 produtos a 19 reais e 90 centavos. Segundo produto, 106, é o mesmo que a gente tava. Terceiro produto, 373, 119, 67, 79, 90 e 48. Ou seja, tudo produtos vencedores. Tudo mock-up vencedores que chama atenção. Agora eu te pergunto, consegue fazer isso aqui? Cara, é muito simples fazer esse tipo de produto, né? Vai conseguir, tá? Como eu falei anterior, no final do vídeo eu vou te falar como você vai conseguir esse tipo de produto. E com isso você consegue aí, tá fazendo o quê? Ganhando de 2 a 3 mil reais por mês no Mercado Livre. É do dia pra noite não, você precisa criar anúncio, tá? A gente tem uma meta aqui de 5 a 6 anúncios por dia. Claro, tem pessoas que não conseguem fazer os 5, consegue fazer 2, 3, mas não tem problema. O problema é fazer, tá ok? Eu já consigo fazer todo dia venda, todo dia venda. Tá uma média de 10 vendas por dia, tá? Vamos contar aí que eu tenho, que tem uns 40 dias mais ou menos que eu tô com ela. Coloquei 40 dias por alto, mas não tem isso aí, tá? E já tô fazendo 10 vendas por dia no Mercado Livre. Com isso eu já consigo tirar um valor aqui na minha conta do Mercado Livre, tá? Lembrando que não é essa conta aqui, essa conta aqui é uma conta de amostra pra treinamento, porque a minha conta é outra, tá ok? Mas basicamente isso aí, tá? Eu te mostrei agora como que eu faço a mineração. Eu te dei a palavra-chave aqui do pack do Canva. Claro que você vai utilizar, tem uma infinidade de produtos, tá? Uma infinidade, mas tem muito produto, tá? Você tá mesmo, você pode tá encontrando aí no Mercado Livre. Tá tendo a... Aderindo esses produtos, né? Você compra esses produtos, cria outros mockups diferentes, você utiliza aí pra vender também e tudo legalizado, beleza? Espero que tenha gostado do conteúdo e pra você que ficou até o final do vídeo, como eu falei que falava, onde você encontra, é facilmente. Você vai no seu Facebook, você vai no seu Facebook e vai digitar lá, pack do Canva, ou alguma coisa relacionada à imagem. E você vai curtir tudo que for de anúncio, tá? O que for de anúncio, você vai curtir. Você vai ver que vai aparecer pra você ali, pacote com muito barato. Um exemplo, R$19,90 ali, ver um milhão de arquivos do Canva. Você divide isso aí, fraciona isso aí, você consegue criar muito, muito, muito arquivo mesmo, tá? Inclusive, eu tô com... Com dois pacotes aqui que eu comprei essa semana. Que cara do céu, tem mais de 3 GB de arquivo que eu posso estar utilizando pra vender no Mercado Livre, beleza? Essa informação é muito simples, tá bem mais fácil ganhar dessa forma, com Hotmart, Monetize, YouTube. Te garanto que é muito mais fácil, tá ok? E com isso, você consegue ter suas primeiras sonhadas vendas, certo? Cara, vou ficando por aqui. Quer ter acesso ao nosso treinamento? Clica aqui no link que tá na descrição do vídeo, aqui em algum lugar, no primeiro comentário. Você que tá por aqui. Clica aí e entra pra nossa equipe, pra nossa área de membro. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente tá ali sempre interagindo com a turma. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Mas não se esquece de deixar um like no vídeo, tá? E também se inscreve aí no canal, beleza? Show de bola. Até o próximo vídeo.